Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 22 de junho Levando para vocês os seguintes destaques MPF pede 5 milhões por risco de desaparecimento de peixes no Rio Paraná Com plano safra mais enxuto, agro parte em busca de crédito privado Duas onças e mais 17 animais encontrados mortos no Pantanal Banco abre edital para escolher consultoria de relicitação de ferrovia E recurso judicial suspendeu venda da usina São Fernando Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A terça-feira terá períodos de sol entre muitas nuvens em douradas de região Essas horas de tempo nublado podem ser acompanhadas de pancadas de chuva O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade Também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços No Friboi de Ponta Porã, boi gordo há de R$ 305,30 O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna também pagou R$ 305,00 à vista Vaca gorda há R$ 395,00 no Friboi e no Brasil Global Em dourados não disponível, saca de milho há R$ 73,00 e a de soja há R$ 134,00 Informou a GD Corretora Saca de açúcar há R$ 115,00 Saca de arroz há R$ 72,00 e a saca do café arábica há R$ 824,00 Nossa parceria não para, a Wilton Peneus caminha junto ao produtor Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade Marcas de alto renome para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca Wilton Peneus, plantão de atendimento nessa quarentena No nove oitenta e um vinte e dois oito dois três quatro Avenida Marcelino Pires, dois oito três Jardim Clímax Dourados O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comide representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide, pensou singenta Procure a Comide, consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A paralisação de 70% dos avicultores integrados à BRF De Lucas, do Rio Verde e do Mato Grosso Chegou ao fim na sexta-feira Eles pediam de 7 a 12% de reajuste no frango Por conta da alta dos custos operacionais como combustível e energia elétrica Segundo informações do diretor executivo da Associação dos Produtores de Proteína Animal Pabllo Artifon Na manhã de sexta-feira, reunião entre os produtores e a empresa Formando um acordo positivo nos preços pagos aos avicultores O movimento de greve foi iniciado na segunda-feira passada E uniu cerca de 480 de 700 aviários integrados à BRF No total, são alojadas por todos os aviários 450 mil aves por dia Alegando o risco de desaparecimento de peixes e danos causados à população ribeirinha O Ministério Público Federal está com ação contra a concessionária Rio Paraná Energia Da China Tree Gorges Corporation A empresa chinesa atua em duas hidrelétricas A divisa de Mato Grosso do Sul e São Paulo, região de Três Lagoas e Selvíria Responsável pelas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira A empresa está sendo acusada por danos morais coletivos Queda na população de peixe dos reservatórios E consequências para a população ribeirinha e o meio ambiente Por esses motivos, o MPF está pedindo pagamento de 5 milhões de reais Além da indenização por danos materiais e reparação do dano ambiental Na ação, também é pedido que a Rio Paraná Energia Elabore um programa envolvendo conservação dos peixes e manejo Também garantindo que a área seja monitorada em sua produção E que peixes sejam mantidos e estocados em reservatórios Conforme o processo movido pelo MPF A empresa possui obrigação contratual desde 2016 Em manter a conservação da população de peixes no Rio Paraná No mesmo ano, a empresa fez o contrário E paralisou atividades em estação que realizava a criação Para que os peixes fossem repostos no rio Em 2017, a reposição das espécies pintado jaú, jurupoca, dourado e piracanjuba No Rio Paraná, foi interrompida De acordo com a ação, as populações ribeirinhas foram diretamente prejudicadas Uma vez que vivem justamente da pesca Um dos documentos utilizados para comprovar a situação É um parecer elaborado pelo IBAMA O documento informa que entre 2017 e 2019 Não houve reposição de espécies Nos lagos das usinas Jupiá e Ilha Solteira Não é novidade para ninguém que os recursos do Plano Safra São insuficientes para financiar a agropecuária brasileira A escassez ficou mais evidente com a recente suspensão Por parte do Tesouro Nacional De novas contratações de crédito rural com subvenção federal Que só foi retomada após negociação com o Congresso Mas a grande incógnita é saber qual é o tamanho da defasagem Entre as instituições financeiras privadas Que atendem e o que fica de fato a descoberto Para entender a real necessidade do agronegócio Setor que tem sido sustentáculo da economia brasileira A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil A CNA Acaba de encomendar um estudo Para averiguar num horizonte de 5 anos Qual a demanda tanto para rodar a safra Quanto para investimentos Tal pesquisa é necessária porque há muita discrepância quanto aos números A Organização das Cooperativas Brasileiras Diz que a agropecuária nacional precisaria de 900 bilhões de reais Em financiamento, para custeio, comercialização, industrialização e investimentos Já no Congresso Nacional, esse montante oscila entre 600 bilhões e 900 bilhões Mas há um consenso entre todos os envolvidos O futuro do crédito rural engloba recurso oficial no plano safra Crédito dos bancos privados e mercado de capitais Incluindo investidores nacionais e estrangeiros A Polícia Rodoviária Federal prendeu um biólogo russo Que fazia tráfico internacional de animais para fins científicos A chamada biopirataria A prisão ocorreu na BR-116 Na altura do município de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro O traficante internacional foi preso com cerca de 200 animais vivos Sendo 50 araquimídeos, ou aranhas, de espécies variadas 80 besorros, 25 sapos e 20 lagartos Os animais estavam na bagagem de mão do traficante Segundo informou a PRF O criminoso não possuía passaporte original consigo Pois o documento já havia sido retido pela Polícia Federal em São Paulo Quando foi preso no início desse ano O homem confessou que levaria os animais para a Rússia Com finalidade de pesquisa A saca com 60 kg de milho aumentou quase 130% em Mato Grosso do Sul E tem preocupado produtores Não só pelo aumento do custo de produção Mas também pela queda no lucro Produtores de aves e suínos já usam estratégias Como a substituição do milho E o plantio do próprio grão A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS Registrou aumento de 37% em Mato Grosso do Sul No comparativo de abril de 2021 e abril de 2020 Descontando a inflação do período O aumento real do ICMS de um ano para o outro É de 31,5% A análise dos dados é feita pelos fiscais tributários estaduais Por meio do projeto Observatório Econômico O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados e municípios Conforme o presidente do Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado Francisco Carlos de Assis O agronegócio foi o setor que mais contribuiu Para o aumento da arrecadação do ICMS Mesmo em ano de pandemia Diversos animais, entre eles onças-pintadas, urubus, gavião e cachorro-do-mato Foram encontrados mortos de uma só vez No Pantanal de Mato Grosso do Sul Chamando a atenção de autoridades e entidades ambientais Investigação apura se as mortes foram provocadas Devido ao uso indevido de defensiva agrícola ilegal Das duas onças encontradas sem vida Estava felino adulto de aproximadamente 140 quilos Que vinha sendo monitorado por especialistas Sandro, como era chamado, utilizava colar de radiotelemetria E era monitorado por GPS As suspeitas de uso indevido de produto agrícola É reforçada pelo fato de nenhum dos 18 animais terem sido encontrados Com marcas de tiro, briga ou qualquer outra forma de violência De acordo com o pesquisador e médico veterinário Pedro Nassib De 36 anos O colar usado pela onça já indicava a morte do animal no início de maio Mas equipes do Instituto Reprocon Só puderam se deslocar do local no dia 12 de junho O Banco de Desenvolvimento da América Latina Abriu o edital para escolher a empresa Que prestará serviços de consultoria Como estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental Para a relicitação da Ferrovia Malhoeste Nove empresas foram aptas para participar do edital E escolhidas em maio Após o Conselho do PPI O Programa de Parceria de Investimentos Qualificar o projeto O banco vai custear a elaboração do projeto de 3 milhões de dólares A Ferrovia Malhoeste vai de Mairinque, São Paulo, a Corumbá São 1.900 quilômetros de extensão O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck Afirmou que o processo de relicitação está avançado para sair do papel Estamos avançando para no próximo ano Ter a relicitação e um novo operador da Malhoeste Atendendo principalmente a logística de celulose Que tem um grande fluxo E vai aumentar consideravelmente com a indústria de ribas do Rio Pardo Além de atender o minério de ferro Que tem saído em grandes quantidades de Corumbá de caminhão Só essas duas cargas já geram Viabilidade do transporte até o Porto de Santos Explicou o secretário O desembargador Paulo Alberto Do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Suspendeu os efeitos da decisão de segunda-feira passada Do juiz douradense César de Souza Lima Que havia intimado a Energética Santa Helena Com sede em Nova Andradina Para reforço de garantias E formalização do contrato de alienação Dos bens da massa falida da usina São Fernando em Dourados Em despacho proferido na quinta-feira O relator da terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça Concedeu o efeito suspensivo Preteado pela AGF Indústria produtora de açúcar, etanol e energia elétrica limitada Em agravo de instrumento Além disso, a AGF pleiteava o direito de realizar o pagamento à vista De sua oferta no valor de R$ 375 milhões Bem como possuir as melhores garantias O que, caso observado, sem dúvida A consagrará vencedora do leilão Nove vagões de trem descarrilaram no sábado próximo ao município de Inocente O trem transportava farela de soja A locomotiva não aguentou o peso dos vagões e também descarrilou O trem seguia de Mato Grosso do Sul com destino a São Paulo Vai construir ou reformar? A nível materiais de construção tem tudo o que você precisa Do básico ao acabamento Sempre com o melhor preço e qualidade Seja no sítio, chácara ou fazenda A nível entrega para você em Douraz e toda a região Então você amigo da cidade do campo Que precisa construir ou reformar A nível está pronta para te atender Nível materiais para construção Degrau a degrau com você Rua Potrerito 2115 Joque Clube Fone 3424 4008 O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Comissão aprova línguas indígenas como co-oficiais Uma proposta aprovada pela Comissão de Cultura da Câmara Estabelece que os municípios brasileiros Que possuam comunidades indígenas Passem a ter como línguas co-oficiais As línguas indígenas Segundo o texto aprovado O reconhecimento das línguas co-oficiais Deve garantir a prestação de serviços E a disponibilização de documentos públicos Pelas instituições públicas Na língua oficial, o português E nas línguas co-oficiais, os idiomas indígenas A proposta também afirma Que a co-oficialização das línguas indígenas Não deve representar obstáculo A relação e a integração dos indivíduos Na comunidade linguística de acolhimento Nem qualquer limitação dos direitos das pessoas Ao pleno uso público da própria língua Na totalidade do seu espaço territorial Relatora na Comissão de Cultura A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo Afirma que os povos indígenas Vivem uma série de ataques O que torna a proposta ainda mais importante Isso possibilita o acesso e registro De documentos oficiais com a sua língua A institucionalização e disseminação cultural Dos seus saberes, da sua história É o reconhecimento de um povo Que muitas vezes é apagado Pela lógica que é perpetuada Muitas vezes pelos homens brancos Pelos poderes locais O projeto que estabelece que os municípios brasileiros Com comunidades indígenas Passem a ter como línguas cooficiais Os idiomas indígenas Ainda precisa ser analisado Pela Comissão de Constituição e Justiça Da Rádio Câmara de Brasília A Paula Bittar Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente Sempre a melhor Sêmen Barra é garantia Do plantio até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência Aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região